Seja por questões econômicas, porque afinal de contas a gasolina está pela hora da morte, ou por motivações ambientais, a ideia de transicionar de um sistema de transporte movido a gasolina para um elétrico é bastante interessante. Só que, naturalmente, carros elétricos ainda não são exatamente acessíveis para a maioria da população. Até para alguém que mora no exterior, como é o meu caso, um Tesla, não é algo que você compra do nada. Representa, afinal, um investimento considerável. E não é só você comprar o carro, a própria garagem tem que ser apropriada para você poder carregar o seu veículo elétrico. Na minha garagem, por exemplo, eu não poderia carregar um carro elétrico, eu precisaria fazer algumas modificações. Então, não é tão simples assim. Só que, felizmente, existem outras opções de transporte elétrico. Transporte elétrico mais portátil, como skates motorizados ou, no meu caso, patinete elétrico. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Ou seja, eu sou um entusiasta dessa tecnologia há muito tempo, quando ela basicamente só existia em ficção científica. Eu tive a oportunidade de experimentar com vários modelos, tanto os meus próprios patinetes quanto esses modelos que você aluga na rua. Eu tenho bastantes observações, pontos positivos, pontos negativos. E eu queria comentar aqui com vocês, porque o brasileiro está numa posição que ele poderia se beneficiar até mais do que um cara que mora no exterior desses veículos. Então, o vídeo de hoje é sobre mobilidade. Só que você sabe muito bem que, sem falar inglês, fica difícil chegar em qualquer lugar. Você sabe disso. Eu não estou inventando isso aqui. Eu tenho a certeza que você que não fala inglês já sentiu na pele a dificuldade de adentrar no mercado de trabalho sem poder colocar isso no seu currículo. Você tem a confiança de saber que você pode falar para o seu empregador. Eu falo inglês. E é aí que entra o Cambly. Para quem não conhece, o Cambly é um serviço de tutores online em inglês. Você pode se conectar no serviço dos caras através do aplicativo no celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. E lá você encontra tutores que falam inglês fluentes de várias nações anglófonas do mundo. De repente você quer aprender o inglês mais puxado para o britânico. Ou então você quer aprender expressões idiomáticas na Austrália, porque é lá que você pretende estudar ou trabalhar um dia. O Cambly é o lugar mais fácil e conveniente para você ter acesso a esse tipo de coisa. E olha que negócio bacana que eles estão fazendo esse mês. O Cambly está oferecendo esse mês o Free English Week. A partir do dia 19 de outubro, você vai ter direito a 4 dias de aulas grátis em inglês. Mano, 4 dias de aulas grátis, pelo amor de Deus. E aí depois desses 4 dias, se você gostar do serviço, eu tenho certeza que você vai, você pode então assinar os caras. O link está na descrição, está lá o código na tela, todas as informações que você precisa saber. O Cambly é um parceiro de longa data aqui no canal, eu aprecio demais os caras. E o serviço é bom. E se você nunca viu como é que o Cambly funciona, é assim. Então, Gabriel, o que você acha das pequenas, portável alternativas para urban commuting, como, por exemplo, um electric scooter ou um skateboard? Eu acho que eles são muito legal. Eu acho que eles são um bom para proteger o ambiente. E também, se você não vai muito bem, tem uma maneira de ir para o ponto A para o ponto B. Sim, a coisa ambiental é definitivamente algo que eu mantenho em mente também. Eu quase comprei um. Eu estava visitando em Nova Iorque, e eu visito muito. Eu estava, por verdade, comprei um, mas eu não vou usar muito, porque você só pode usar durante o ano. Então é isso, pessoal. Esse é o Cambly Não Perde Lá, a Free English Week, quatro dias, cada dia uma aula diferente, com um professor gringo que vai te ensinar todos os paranauês da língua. Para participar, como eu falei, é só se inscrever. Está todas as informações na descrição, no comentário opinado, está lá o código que você vai usar. Você vai se cadastrar e vai receber todas as informações no e-mail. E a Free English Week começa no dia 19. É isso, vamos voltar para o vídeo então. Como eu mencionei no começo, eu sou particularmente fascinado com o conceito de pequenos veículos elétricos. Coisas como patinetes, bicicletas elétricas, motos elétricas, esse tipo de coisas. Era algo comum na ficção científica que eu lia quando criança, e agora finalmente a gente tem isso de uma forma mais massificada. Por muitos anos eu planejei comprar um skate elétrico inspirado no vlogger Casey Neistat. Muito do que eu fiz naquele período da minha carreira foi muito inspirado no tipo de cinematografia... Eu não diria amadora porque ele é claramente muito talentoso. Mas é aquela cinematografia de um cara normal. Eu não estou vendo uma mega produção de cinema. Eu estou vendo a visão do cara normal do que seria uma mega produção dentro desse contexto de fazer um vlogger na cidade onde ele morava. Eu achava fascinante. E a ideia do skate elétrico, que é um veículo que é meio sci-fi e que ele usa para chegar do ponto A ao ponto B de uma forma divertida. Aquilo me interessava pra caramba. Só que esse tipo de coisa é um pouco cara. Então o que eu fiz? Eu comprei um longboard, que está aqui ainda, para praticar no long. E aí eu pensei que depois eu graduaria para então comprar o skate elétrico já mais confiante na minha habilidade de poder usá-lo de fato. Infelizmente não foi o caso, porque eu tomei algumas quedas. Inclusive uma que foi meio traumatizante no sentido literal da palavra, porque eu bati com a cara no chão, meu óculos saiu voando. Era de noite, então eu tive até dificuldade de achar o óculos no chão, fiquei um pouco atordoado. E eu decidi que talvez skate não é pra mim. Eu sei que você provavelmente que anda de skate e já tomou várias quedas, acha isso uma bobagem. Isso acontece às vezes. Tem coisas que você se machuca tentando fazer e você desiste pra sempre. Por outro lado, tem coisas que você gosta tanto, que você se sente tão habilidoso na parada, você não tem tanto medo, que mesmo tomando queda você continua fazendo. Tem aquelas histórias da pessoa que sofreu, sei lá, um acidente de paraquedismo. E estava lá, assim que ficou de boa, estava lá pulando de paraquedas de novo. Eu sempre achei isso maluquice. A minha experiência em se machucar com algo e parar de fazer aquilo era o usual. Até eu começar a andar de patinete elétrico. Ironicamente, eu tomei mais quedas de patinete, até porque eu ando muito mais de patinete do que eu andei de longboard. E quedas até mais severas, eu fiquei realmente machucado e tudo. E ainda assim eu não parei. Aquilo simplesmente serviu como experiência pra que eu possa evitar futuros acidentes, pra que eu ande no patinete de forma mais cautelosa. E aí eu refleti que isso é porque eu gosto tanto do hobby que uma queda não me desencoraja da mesma forma que desencorajou no caso do longboard. É por isso que eu menciono essas histórias que eu sempre ouvi sobre esse tipo de coisa. O cara que faz, sei lá, escalada, mountain bike, alguma coisa do tipo, aí caiu, quebrou o braço. E aí assim que ficou bom, já tava lá de novo. Eu sempre encarei isso como maluquice. É porque eu nunca tive uma atividade como essa, que envolve velocidade e um certo risco inerente de se machucar. Como eu nunca curti nada assim, eu não conseguia entender essas pessoas que fazem isso. Agora eu entendo. Agora eu sou o maluco que quando os meus amigos me veem postando foto no patinete no Instagram, eles me perguntam, mas vem cá, você não tinha caído esse f*** do todo daquela outra vez? E eu só respondo, pois é, agora eu tô melhor. Eu tinha muita vontade de andar de patinete elétrico. Eu já tinha a impressão de que aquilo era um pouco mais seguro, oferece um pouco mais de controle do que um skate. E no ano passado eu comprei um patinete e foi o mais baratinho que tinha lá, porque ainda assim tinha um certo investimento. Mas eu peguei o mais acessível lá da loja. E eu acabei me apaixonando completamente pelo conceito, a ideia de pegar o patinete, deixar carregando. E aí dobro, coloco no porta-mala do carro e sigo a vida. Se eu tiver que em algum momento, por exemplo, estacionar em algum lugar, no centro, por exemplo. O centro é horrível de estacionar. É difícil achar vaga, é caro, é muito movimentado, é um saco. Estacionar no centro é uma experiência que quando eu lembro, quando eu penso que eu tinha que me sujeitar a isso, é tipo, uau, que merda. Porque primeiro de tudo eu posso simplesmente ir ao centro de patinete e voltar pra casa de boa. Ou eu posso estacionar perto do centro, onde é de graça, onde tem amplo estacionamento. E aí tirar o patinete do porta-mala e percorrer o resto do caminho. Esse conceito se chama last mile vehicle, o veículo da última milha. A ideia é exatamente essa. Você estaciona um pouco mais distante do seu destino final, tira esse veículo, seja uma bicicleta, um skate elétrico ou um patinete. E aí percorre o resto do trajeto. Esses veículos, eles são bastante pequenos. Eles podem ser tranquilamente levados pra dentro de ambientes, como uma loja, um shopping, um supermercado ou coisa do tipo. À medida que eles vão se popularizando, os estabelecimentos não acham mais tão estranho o fato de que o cara tá entrando nele com um patinete. No meu caso, por exemplo, quando eu comprei meu patinete, eu fiquei explorando toda a cidade aqui. E aí eu ia pro centro e aí quando eu batia fome eu entrava no restaurante e trazia o patinete. E eu lembro que na primeira experiência, as pessoas olhavam assim, o que esse cara tá fazendo? Porque as pessoas associavam esses patinetes aos veículos que você aluga na rua. E a ideia desses patinetes elétricos que você aluga é deixar ele na rua quando você chegou no seu destino. Aí você vai e faz suas compras, almoças, seja lá o que for. E quando você tiver que sair, você vai e acha outro. Então eu percebi que no começo eu achavam estranho que eu tô entrando. Ninguém me impediu, ninguém nunca me impediu. Mas eles achavam estranho, como se eu estivesse fazendo algo errado. Não por estarem entrando no estabelecimento deles, mas por estar trazendo algo que eles esperam que não é permitido levar pra dentro dos locais. Aí eu tinha que falar, esse aqui é meu, esse patinete é meu, ele não é alugado. Eu só vou deixar ele aqui no cantinho. E aí eles falam assim, ah, ok. Essa questão que eu mencionei de querer explorar a cidade é talvez, é a melhor questão de ter um veículo elétrico como esse. E ao mesmo tempo é a mais inesperada. Porque uma vez que você tem algo assim, e eu acho que a galera que adotou o hábito de ciclismo deve provavelmente se identificar com isso. Você tem aquela vontade de sair e ficar andando, de aproveitar, em parte porque você quer usar o dinheiro que você investiu naquilo, você quer que tenha valido a pena, então você quer passear. Mas também porque dá vontade de estar fora de casa, dá vontade de estar explorando a sua cidade. Eu moro relativamente perto do centro, não tão perto pra ir andando definitivamente, mas é aquela coisa de tipo, símbolos de carro. Então aproximadamente, talvez um pouquinho mais de patinete, porque eu posso ir na calçada, é perfeitamente legal aqui, contanto que não tenha tráfego de pedestres naquela calçada muito pesada. Você precisa exercer uma certa cautela, né? Coisas óbvias. Você tá indo de patinete, ou de skate, ou seja lá qual seja o veículo, e tem alguém na calçada, você diminui, você fica um pouco mais, né? E aí é muito bacana essa experiência. Eu acabei com dois patinetes, porque o primeiro eu comprei, e o meu segundo, que é o meu patinete realmente top, foi enviado pra uma empresa de Vancouver, aqui no Canadá, porque eles queriam que eu fizesse uma campanha com eles e tudo mais. E aí por ter dois, eu posso oferecer isso pra um amigo. Eu posso dizer, aí alguém tá afim de andar de patinete hoje? Eu jogo os dois patinetes no porta-malas, vou pro centro, encontro com o brother, eu tiro o meu patinete mais velho, deixo pro cara andar. O meu patinete mais velho, ele virou tipo aquele, o controle Player 2, tá ligado? Tá um pouco mais surrado, você já usou bastante, mas é o que, né, você tem alguma coisa pelo menos pra oferecer pra um amigo que tá lá visitando, você não precisa ficar jogando sozinho. É mais ou menos isso. Infelizmente eu acabei danificando aquele patinete, eu fui tirar ele do carro, e aí eu tirei de mau jeito, e o paralama dele engatou numa parte lá do porta-malas, e ele quebrou. E ele pode andar sem problema, sem o paralama de trás, né? Só que a luzinha de freio tá conectada ainda com o cabinho, né, que fornece a eletricidade lá, então ele fica... eu não posso simplesmente arrancar aquilo, né? Se não tivesse essa luzinha, eu só tirava, deixava o paralama em algum cantinho e continuava usando o patinete de boas. Tenho que consertar isso aí, passar um durepox, alguma coisa do tipo. No Brasil, é curioso, porque esses patinetes, esses dialogar, eles surgiram no Brasil primeiro do que aqui, inclusive eu vi as fotos do pessoal andando com esses patinetes na Paulista. O Canadá, ao contrário do que muita gente pensa, é um país bastante regulado nessas questões, né? Uma empresa não pode simplesmente oferecer esse negócio, e não, tem um processo que me parece, né? Vendo a dificuldade de implementação de algumas coisas aqui fora, parece que no Brasil... é curioso isso, porque eu sempre ouço falar, quando eu tenho discussões políticas e econômicas na internet, o pessoal parece ter a impressão de que o Canadá é um paraíso liberal, que toda empresa pode fazer o que quiser, não tem regulação, não tem nada, e não é bem assim. É por isso que algumas coisas aparecem no Brasil primeiro do que aqui, porque é mais fácil implementar esse tipo de coisa. Mano, pra você ter uma noção, você não pode beber uma cerveja na calçada da sua casa, só pra você ter uma noção. Em alguns lugares do Canadá, apenas o governo pode vender cerveja ou cannabis. Você não... se você tem uma casa, a casa é sua, existe um limite municipal de quantos animais de estimação você pode ter, pra você ter uma noção. Não é esse paraíso liberal que pode tudo que algumas pessoas imaginam, não, mas enfim. Por causa disso, eu, ironicamente, vi patinete no Brasil primeiro, do que aqui. Aí eu comecei a ver em algumas cidades dos Estados Unidos, né, os primeiros serviços que alugavam, esses negócios, aí finalmente, algum tempo depois, chegou aqui. Agora, o que eu tenho visto aqui é mais pessoas que experimentam o patinete alugado, gostam demais da experiência, acabam comprando o seu próprio. Eu tenho visto bastante pessoas que estão andando com patinetes que não são das empresas que você aluga, são os deles próprios. E, em contrapartida, eu já não vejo mais a mesma coisa tanto no Brasil. Eu não sei se é porque os serviços de aluguel se provaram não rentáveis pras empresas, definitivamente pro cara que quer comprar o seu próprio. É um pouco difícil, como a gente sabe, no Brasil, tudo relacionado à tecnologia tem esse preço um pouco mais alto, porque é importável, tem a questão do dólar e tudo mais. Então, eu sei que a adoção desse tipo de veículo no Brasil vai ser, por um bom tempo, uma coisa de nicho, pro cara que tem uma grana e tal. É uma coisa triste, é pai que essas coisas legais são limitadas por causa dessa questão de poder aquisitivo. Mas eu tenho certeza que, como muitas outras coisas que foram por muito tempo coisa de elite, de gente que tinha grana, como smartphones... Você lembra quem é que tinha smartphone em 2005, 2006? Como videogame, por muito tempo o videogame foi tido como coisa de rico no Brasil. Eu acho que vai existir uma pressão maior pra adoção desse tipo de veículo que combate o trânsito, ajuda também na questão ambiental. É definitivamente mais barato do que uma moto ou um carro. Então, apesar de ser uma coisa cara, acaba sendo uma alternativa viável e um pouco mais acessível pra transporte mesmo. O que eu posso dizer é o seguinte, eu reconheço que eu chegar aqui e falar gente, adotem um patinete elétrico, um skate elétrico, não é tão simples assim num país como o Brasil. Mas eu acho, eu acho de verdade que daqui a alguns anos essas opções vão se tornar cada vez mais atraentes. Cara, pra eu te falar na sinceridade, se o clima aqui em Calgary não fosse congelante por boa parte do tempo, eu te digo na sinceridade que eu venderia meu carro e ficaria só no patinete. Eu não tô exagerando nisso, quem me conhece sabe que eu não tô mentindo. É tipo, eu tô de saco cheio de ficar pagando gasolina, que também tá caro aqui. Eu tô de saco cheio de pagar seguro, entendeu? Manutenção, porque meu carro já é um pouco mais velho, então é o tipo de coisa que, né? Ah, o limpador de parabéns é para funcionar. Ah, agora o ar-condicionado tá esquisito. É um saco isso. Se o clima de Calgary me permitisse andar de patinete o ano inteiro, eu juro pra você que eu vendia esse carro. Ficava só no patinete, não ia mais ter que gastar com gasolina, não ia mais ter que gastar com manutenção. Mano, em dois meses com esse patinete novo que me enviaram, eu rodei mais de 400 quilômetros. Daí você tira o quanto eu gosto desse negócio. Mas enfim, coloque aí como sempre as suas opiniões aí embaixo. Eu tenho muita curiosidade de entender qual é a perspectiva de você, brasileiro, sobre essa questão. Porque aqui fora, tá pegando, mano. Aqui fora, cada vez mais eu tô te falando. Eu lembro que no começo, quando surgiram esses patinetes que você aluga, era muito raro você ver um carinha com um que você reconhece, não é o mesmo modelo das empresas que alugam, é o dele, que ele comprou, ele trouxe de casa. E agora você vê isso por toda parte. É claramente gente como eu, que experimentou esses que você aluga, gostou demais da experiência e acabou comprando o seu próprio. Eu vejo isso. Eu acho que no próximo verão, mano, vai explodir de gente com esse negócio aí. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Confira o Free English Week lá no Cambridge e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho